Legal galera, demais pro meu visual Estádio Municipal José Henrique Dantas e Carnópolis Dantas Cinquentão de Carnópolis Dantas tem a falta Prepara-se Toto, portanto, para a cobrança da falta É perigosa, se for pro gol me chama que eu vou Toma distância lateral esquerdo Toto para a cobrança da falta Quem será agora galera? Vai ser autorizado a atenção, trouxe um árbitro e correu até logo Cinquentão de Carnópolis Dantas, Tota Foi ele que voltou lá dentro, eu vi, eu vi galera Tota, ele é fera, ele foi pra galera Veja mais uma vez no replay, em câmera lenta, o gol de Tota Legal galera, detalhe do gol, trepidante Toscano Neto É Tota, rapaz, de canhota, né? Colocou a bola lá no ângulo Superior do goleiro Neto Neto, da equipe de Parelhas, né? 2 a 0 para a equipe de Carnópolis Dantas Quem sabe, sabe, né? Tem que entrevistar o Tota Tota que foi atleta, quase que profissional Jogou no Centenário, parece, não foi? Centenário, Grêmio de Carnópolis Dantas E quem mais? E quais outras equipes? Boa tarde Toscano, boa tarde a todos os ouvintes É, realmente joguei 3 anos pelo Centenário Fui vice-campeão do Matutão na época Joguei pelo São José de Ciridó também Fui vice-campeão do Matutão Inclusive contra o Centenário Eu me lembro que você e Dedé, né? É, eu e Dedé goleiro E foi bons tempos Eram umas equipes muito fortes na época Muitos profissionais Mas o tempo passa, né? E hoje a gente está aqui só para Confraternizar essa brincadeira Com a galera ex-companheiro de Centenário E vamos ver o que vai dar o segundo tempo Não, não...